Bom dia pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou estar fazendo algumas mudanças aqui com duas catleias que eu vou estar mostrando para vocês. Essa daqui pessoal, lembra? Não tem muito tempo a gente fez o replante dessa orquídea aqui no canal. Olha aqui para vocês verem ela. Ela começou a enraizar, começou a se desenvolver bem, mas eu comecei a observar as brotações apodrecendo. Olha, brotações novas. Aqui ela está com um brotinho novo aqui. Ele está bem bonitinho, mas aqui do lado tem um que apodreceu. Ela está com mancha nas folhas, é algum tipo de fungo que essa orquídea desenvolveu e eu vou ter que estar fazendo um tratamento com ela. O que eu vou fazer? Para tentar recuperar essa orquídea aqui. Ela está bem desidratada, dá para vocês verem as folhas. Chega está enrolando. Ela vai ficar aqui por umas duas horas ou mais. Vou deixar um pouco aqui nessa água com enxofre. Coloquei duas colherzinhas dessas aqui. Dentro deve ter um litro e meio, pouco mais de um litro de água. Fiz uma concentração um pouquinho maior, tá gente? Aí vai ficar assim. Depois eu retiro daqui, deixo secar normalmente e amanhã eu coloco ela na água oxigenada e depois eu vou fazer replante. E aqui no mesmo vaso que ela estava, eu lavei o vaso, coloquei um pouquinho de água sanitária para desinfetar e eu vou estar colocando esse corte aqui que é da mesma. Está bem enraizado, olha para vocês verem. Olha tanto de raiz, está com um brotinho novo. Olha aqui como que eu coloquei o adubo orgânico, gente. Eu consegui colocar ele assim, ó. Ele ficou. Eu já reguei as orquídeas ontem, olha aí. Não caiu. Não dá para a gente colocar na madeira desse jeito aqui, sem precisar estar fazendo trouxinha. Ficou bem legal. Aí eu vou acoplar, tá gente? Eu vou acoplar porque ela também está bem desidratada. Aqui eu cortei, ó. Olha aí para vocês verem o fungo. Deixa uma margem de segurança, tá gente? Olha para vocês verem. Aqui terminou o fungo e eu acortei mais para cá, tá vendo? Porque se eu cortar muito próximo aqui e deixar, é perigoso. Eu não consegui eliminar todo o problema. Passei o própolis e agora eu vou acoplar para ajudar na hidratação, tá? Para manter mais umidade para essa orquídea. Bem simples está esse replante. Vou colocar o meu tronquinho aqui dentro do vaso. Eu tenho que deixar ele firme, tá? A madeira precisa ficar presa mesmo, fixada aqui dentro. Eu vou prender com o lacre. Eu vou passar o lacre ali, ó, nesse buraco do vaso. Vou ultrapassar aqui, ó, e vou amarrar ali atrás para deixar firme. O tronquinho precisa estar fixo, tá gente? Eu vou parar aqui e vou fazer isso e já eu volto. Olha aí para vocês verem. Já fixei o meu tronco, ó. Ele ficou bem preso. Agora eu vou cortar aqui esse excesso. Só colocar um pouquinho de substrato aqui agora. Ó, esse bubo dela aqui deu uma quebrada aqui, mas eu não vou cortar ele. Já faz alguns dias que está assim. Eu vou colocar caquinhos de telha. Argila expandida. Pedra brita. E um pouquinho de isopor. Eu vou tirar um pedacinho aqui para me pôr. Ficar um substrato bem sequinho. E ao mesmo tempo vai ajudar um pouco na umidade. Vai manter um pouco mais a umidade ambiente. Tá? Não precisa, tá gente? Encher de substrato até em cima. Eu não gosto de encher de substrato. Coloca um pouco, só um tanto para vocês verem que já deu para forrar em fundo elevado. Vai ajudar um pouco na umidade. Vai ajudar um pouco na umidade. E já está bom. Aí agora eu vou colocar um pouquinho de espagno. Eu vou molhar o meu espagno. Colocar aqui, ó, nos cantinhos. Para vocês verem, gente. Que mesmo a gente cuidando, a gente adubando as nossas orquídeas, para elas se manterem mais resistentes, elas ficam aí sujeitas a pegar algum tipo de fungo, tá? Isso daqui não é porque eu não cuidei da minha orquídea, porque eu não estou dando os cuidados para ela. Isso daqui acontece, tá, pessoal? Isso daqui faz parte do nosso cultivo. A gente tem que estar observando e tomando as medidas necessárias para a gente ajudar elas a se recuperar, a voltar a se hidratar, tá? Aí ela vai ficar assim. Depois eu vou colocar um pouquinho de osmocote por aqui, porque aqui ela já está com adubinho orgânico, ó, que eu coloquei ali, que eu mostrei para vocês. E aí, conforme ela for se desenvolvendo, eu vou mostrando para vocês, tá? E essa daqui, pessoal, a mesma coisa, tá? Depois desse tratamento, eu vou replantar numa madeira. Melhor cultivo para a gente estar recuperando umas catleias que estão nessa situação aqui, eu indico que vocês amarrem o tronco, deixa bem fixa, que ela vai se recuperar. E eu vou ir atualizando para vocês, tá? Vou terminar por aqui, um ótimo dia, fiquem todos com Deus e até a próxima!